Quero ser você pra nos guiar A verdade pra nos proteger Nada que nos pode envergonhar Nada que ameace nos prender Quero ter você pra nos guiar Pátria, amada, amiga, mãe, irmã Colo fértil, bom, pra se plantar Solo pra colher a sabração E renovar a manhã E o primeiro sol do mês de maio Fibre na canção Fibre em nossa voz Sou o medito do trabalho Pra nos reivindicar Pra nos libertar Pra nos reivindicar Pra nos libertar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la pra nos guiar e por seu amor oferecer nada que nos possa escravizar não nada que nos possa arrepender quero ter você pra nos guiar pátria amada amiga, mãe e irmã a palavra justa pra empenhar não jurar jamais que os peças vão renovar cada amanhã e o primeiro solo deste maio brilhe na canção vive em nossa voz vive em nossa voz o seu objetivo do trabalho está no pé de mim para nos guiar está no pé de mim para nos guiar está no pé de mim para nos guiar Amém.